Bem pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Grana Informática e gente, agora a gente vai começar a montagem do i7 de 12ª geração estamos com o Brian aqui, o super homem do balão olha, eu estou mostrando aqui, Brian, soca o pau, vamos colocar esse processador aí, olha olha que topzera esse processador, gente, top hein Brian, top hein, vamos lá? olha lá, vamos montar aqui gente, olha a placa que eles estão colocando essa aqui gente, DDR4, aqui não tem, olha, aqui não tem ninguém gente aqui é topzera total, olha lá, já colocou olha que joinha, essa máquina é top hein, Brian essa aqui é placa, essa placa é boa, nossa, dá gigabyte hein gente, ó agora para os entusiastas do canal, agora é top, vocês estão vendo o que eu falei para vocês, né eles tem a parte comercial, que são as placas do X, que eles vendem mais barato, tá olha o cooler que veio da Intel, caiu com RGB, né olha, não é RGB não, é que eu vi esse azulzinho aqui, achei que já era RGB cara, mas é um cooler, ah, gente, olha a base de cobra hein mas não vai usar o cooler, né, é, top hein vamos usar o cooler, vamos usar aqui só para a gente ligar, fazer os testes ah, tá, tem uma novidade, né Brian, ó, montagem do watercooler, o inscrito pediu e aconteceu hoje, ali ó, o cooler do watercooler da Rise Mode, o ogrão vai montar vai colocar a mão na massa, entendeu, vocês aguardem que o ogrão vai estar daqui a pouco aí montando esse watercooler, beleza, é isso aí gente, o Brian vai colocar o cooler agora só para teste, né Brian só um detalhe aqui, eu sou, quem é o ogrão entusiasta de informática, eu sou entusiasta Intel a Intel, tá vendo que ela mudou a base dela por reclamações, isso aqui ficou muito mais fácil para você encaixar na porta o legal, cara, mudou o encaixe, é verdade, mudou mesmo, e agora como é que funciona, só girar? só girar olha, velho, aí sim, é, porque antes estava, sabe, é realmente, era mais difícil de colocar, cara jóia, jóia ó, confortável para a mão, tem até uma basezinha aqui, tá vendo, ele tem meio que umas, uma parte mais sólidazinha entendi, e é mais aqui, é, é, até para você pegar aqui ele é mais, mais áspero, ó, vocês estão vendo gente que é um pouco mais áspero, olha aí ó, direto do balão para vocês, cara, é topzinha, vai ficar bom então a gente vai instalar esse colher agora, nós vamos instalar para testar a máquina, depois a gente vai tirar e vai colocar o watercooler e o ogrão vai colocar a mão na massa, beleza gente, então vamos lá não vai colocar para essa térmica, é só para teste? não, aqui ó já tem já já vem com a parte ah, já vem com a parte, ah, entendi, só, é, eles vão só colocar essa aí para teste, depois sim coloca, vocês usam a rise frost aqui nele, né, olha lá olha como é facinho para colocar gente, top, hein, ó tirou, prendeu, tirou, prendeu, entendeu? ah, beleza muito mais simples sim, bem mais e muito mais simples também do que o MD, né, que o MD também ele é um pouco difícil de colocar chato, né olha gente, aqui ó, pasta que eles usam aqui, pasta térmica, é a mesma que o ogrão está usando lá, tá vendo aí, ó beleza? Rise Frost aí e a Rise Frost também, se quiser patrocinar o canal do ogrão, por favor, né, Rise Frost, tá na hora, né e depois patrocinar o balão também também, o balão e o ogrão aqui, né que eu também faço montagem também, né gente e hoje vamos montar o atriculho, né, primeiro o atriculho que eu monto lógico que sobre a supervisão do pessoal aqui do balão, né do Batman do balão do Batman do balão o Batman do super-homem, viu e já arrumamos já uma capa vamos arrumar uma capa para o Brian aqui, o Brian daqui a pouco quando a gente vir fazer a gravação aqui vai estar com a capa do super-homem, viu gente ele já aprovou também a ideia, né Brian olha aí, gente olha aí, gente, ó fixado direitinho, ó essa máquina é top, gente todas as peças aqui, cara desde a memória o M2 fonte placa RTX cara, o watercooler olha as memórias, ó olha as memórias DDR4 aqui, ó ó, cara é só coisa top, cara putz, Deus do céu, hein esse aqui é bem melhor que a nave lisa, né olha aí, ó ele é um pouco melhor que a nave lisa, né vamos lá é o neto da nave lisa é, meu amigo esse é o neto da nave lisa, cara e pra passar no crisis Deus do céu que tá difícil, viu aí, gente olha aí, ó olha aí, ó então, Brian tá aí, tá finalizada essa parte, né eu vou dar um take agora aqui depois a gente vai editar o vídeo, tá, gente senão o vídeo vai ficar muito longo beleza então é isso aí, ó placa montada e set no lugar pra teste com as memórias RPRX DDR4 só aqui no canal do Ogrão da Informática, pessoal